Emoção, outro fator, associação e repetição. Viu o exemplo que o Ronaldo deu aqui da placa? A placa é um símbolo, mas quando você mostra aquele símbolo, você já sabe o significado, já? E a aplicação dela é o melhor ainda. Mas por quê? Porque você associa a imagem com o significado. Se eu falar a palavra, se eu falar que é verde, amarelo, azul e branco, remete vocês para alguma coisa? O quê? A bandeira do Brasil. Se eu falar para vocês aqui, leg trânsito, vocês lembram de algum rapazinho aí? Ronaldo Cardoso. Se eu falar, CFC Liberdade, o quê vocês lembram? Daisy. Daisy? Sabe por quê? Porque a memória é mais eficiente, o aprendizado é mais eficiente quando você dá cara, quando você dá nome, quando você dá cor, quando você dá cheiro. Vocês lembram daquele pãozinho de queijo que a mamãe fazia, daquele cafezinho da broinha? Isso vem carregar de emoção, não vem? Por isso que vocês lembram com grande facilidade. Você associa, você deve ter até sentido o cheirinho, o gostinho do pão de quente e do café. Porque você associou. A memória funciona assim, por associação. E quanto mais você repete aquela informação, mais registrada ela fica. Por isso que é importante. Vamos poder falar sobre uma técnica para memorizar, que é porreta, como diz lá o pessoal do Nordense. Fala, Fernandes, como é que é? Repetição espaçada. Vai registrar e não vai esquecer mais. Pelo mesmo bom tempo vocês vão ter aquilo na memória. Foi para a sala de aula, teve o curso de legislação, chega em casa, faz uma revisão. Na prática também funciona. Sim. Quando você falou da repetição espaçada, eu já estudei sobre isso, não foi que eu sei lá. Eu criei um negócio chamado Mapa da Mina, que trata exatamente disso, de estudar espaçadamente. Só que o que eu fiz? Eu peguei essa técnica da repetição espaçada, que ele vai explicar ali, que eu já conheci. Eu peguei o conteúdo do curso teórico e criei um mapa, onde cada dia sei estudar um assunto que é um determinado tempo, uma quantidade. O pessoal chega no final dando aula para mim. Então o que vocês podem fazer?